O combate à desinformação no Brasil é um debate que vem se tornando cada vez mais importante, principalmente com as eleições chegando. Pensando nisso, o projeto Comprava lança o curso Não Passe Vergonha nos Grupos. Aprenda a identificar boatos nas redes. Todo mundo pode participar. A gente fez esse corte, esse recorte acima de 50 anos, mas está aberto para qualquer pessoa participar. São textos curtos com algumas perguntas para a pessoa responder em uma alternativa e, a partir da alternativa que ela responder, ela vai receber de volta um vídeo com um dos nossos embaixadores, que são o Boris Casó e a Lilian Vitifib. O pessoal vai receber um vídeo de um dos dois explicando alguma coisa sobre desinformação, sobre como lidar com isso, como detectar alguma desinformação. no endereço projetocomprova.com.br barra minicurso. Ali vão estar todas as instruções.